É hoje, família. Hoje o Lionel M... Não posso falar o nome dele. Não posso falar o nome. Combinem comigo mesmo que ele não chama mais o nome dele dele. Vocês entenderam? Não entenderam? Vamos lá. A gente quer caçar o homem em 99, mas não vou tocar mais o nome dele. Já veio o Zidane 97, já deixa o like, se inscreve no canal que é dia de caçar o homem. Vamos botar aqui o Cliver pro time e vamos ver o outro atacante aqui já pegar o trio de ataque, né? O meio campo ofensivo e dois atacantes. Rapaz... Rutger no ataque. E tem uma guai. Imagina formar essa dupla de ataque, Maguire e Rutger. Olha, não é o cara que eu quero, mas esse aqui ele também é brabo. Por incrível que pareça, né? Ele tem um ritmo, um físico assustador, cinco de perna ruim. Mano, deixa o homem aqui. Deixa o homem aqui. Como eu falei pra vocês, deixa o likezinho e me segue no Instagram. Vou fazer um sorteio. Olha esses meio-campos aqui. De Bruyne tá avisando. De Bruyne tá assim, ó. Sorteio do EA Sports FC 94 quando lançar o jogo. Então vai lá me seguir, beleza? Segue lá no meu Insta, Lucas Descordeiro. Saindo do jogo, eu faço sorteio pra vocês. Lorris. Tem aqui o Veat, que é brabo. Eu amo de Lorris. É o dia de botar os caras aqui, mutante. E também, rapaziada, vamos ter novidades do EA Sports FC Mobile, tá? Vai acontecer uma parada aí essa semana, semana que vem. E lá no meu Instagram vocês vão acompanhar tudo. Kimmich. Cara, que draft diferenciado, hein, gente? Rapaz, que draft é esse? Esse draft aqui tá brabíssimo. E olha, continua brabo na zaga. É assim, Doni aí. Assim que a gente gosta. Agora já deu aquela caidinha. Vamos botar aqui o screenar. Por enquanto, nada do homem, mas tá tudo bem. Lateral direito, vamos de Trippier também. Até os jogadores que não são tão bons assim, não tão vendo aquelas cartinhas horrorosas. Vamos de Theo Hernandes na esquerda. E, rapaziada, seleção brasileira feminina, hein? Foi o único jogo que eu vi. O Brasil empatou com a Jamaica, jogou mal pra caramba e não se classificou. Ou seja, sou eu. Eu dei azar. Rapaziada, 94 de classificação no time aqui. Brabo demais o time, mano. Se a gente conseguir um zagueiro, um lateral direito e um goleiro bom, a gente vai ter uma baita seleção. E falta o homem. Falta o homem. Vamos lá, temos um goleiro um pouquinho melhor agora, ó. Manhã, ou então trap ou bonou. Vou pegar o senhor manhãzinho, tá? Vamos lá, um zagueiro diferenciado. Esse Gomes é brabo. Esse Gomes é brabo. E, olha, encaixa em trozamento melhor ainda. Cara, falta vir agora um lateral direito, tipo assim, absurdo. Ai, faltou, faltou. Será que a gente vai morrer com o tripier na mão, mano? Seria triste, mas o time tá lindo, velho. E se aparecer o homem mesmo, aí acabou. Ó, temos mais um jogadorzinho bom aqui. Tudo bem que ele não tem como ele ser titular com o nosso incrível Kimi Xali. Mas deixa o Matheus aqui também, é bola. Bora, Doniê. Bora lá, bota os caras 95 pra aparecer. Benzema, né? Benzemazinho, 92. Bergkamp. Eu não gosto muito da cartinha do Bergkamp. Não sei, não gosto de jogar com ela, não acho tão bom assim. Mas assim, 94 não dá pra rejeitar e eu quero deixar a classificação lá em cima. Fekir, 93. Brabinho também, hein? Brabinho também. O problema é que não tem vaga pra ele. Nossa Senhora! Temos agora adulto Ney e o Valverde. Valverde. O Valverde, Tots, joga de meio campo direito e ponta direita. Não tem posição dele, tá? Só se eu botar ele de meio campo central, é claro. E aí ele brigaria ali com o Horris e com o Nebruini. E agora o Neymar é o seguinte. Dá pra usar ele de meio campo ofensivo. E aí? Qual vocês escolheriam aqui? Eu vou pegar o Neymar porque é o Ney, né mano? E aí numa dessa, numa dessa, se o jogo tiver pegado, precisar mudar o meio campo, eu posso botar no lugar do Zidane. Talvez puxar o Zidane pro meio campo central. É uma opção. Ó, dá pra melhorar um pouquinho o nosso lado direito. Perderia em troçamento, mas iria melhorar a qualidade lá pelo lado direito. Então, velho. Ou eu vou pegar o overall alto mesmo. Não. Deixa o... Vamos confiar aqui nele. Deixa o holandezinho com a gente. Cara, vem do Lewandowski 94, pelo amor de Deus. Manda, manda o homem. Manda o 99 do homem, pô. É pedir muito, rapaziada. Agora a reta final vai ser triste. Pior que esse time aqui, não vai dar pra rejeitar ele. Eu vou ter que testar esse time no campo, pô. Não vai dar pra rejeitar esse time aqui. Ficou brabíssimo, mano. Mas brabíssimo mesmo. Ó, 94 de classificação, tá ligado? Cara, muito forte. Muito forte mesmo. É uma pena que não apareceu o homem. Se aparecesse, ia dar 95. Pode ter certeza. E o entrosamento ficou bom também, né? 24 de entrosamento. Tá com um entrosamento legal. Vamos lá, treinador. Será que algum ajuda a gente? Cara, eu odeio quando isso acontece. Nenhum pontinho de entrosamento. Então bota o canadense pra treinar. 94 de classificação com o Rudger no ataque. Tá? E o Gomes Futs, brabíssimo. De Maria, 97. Esse meio campo dele tá brabo. Esse Renato Sanches aí é muito bom, mano. Vamos lá, gente. O cara que já tá num carrinho nervoso. Ele vem no carrinho o tempo todo. São os laterais. De Bruyne dentro do jogo com o Zidane. Nossa, 1x0. Mas já começamos bem, né? Começamos bem. Rudger. Rudger já fazendo estrago aqui, mano. Théo. Rudger. Cara, que jogada do Rudger que quase deu certo. E o Rudger tem isso, né? Ele recupera bem, mano. Que bola. Perdeu o Clive. Que isso, mano. O Clive perdeu. Claro que a bola foi sem querer, né? Foi um passo que desviou, mas foi perfeito, mano. Rudger de novo. Que isso. O Rudger não brinca, mano. 2x0, velho. Dois gols dele. Ó. Dan Fries. Mais um. Mais um. Três. Kimmich. Nossa, o adversário está perdido. Essa é a verdade. Ó, o Rudger. Que isso. Nossa. Rudger. Que isso, mano. Eu não lembro de ter testado ele antes. Eu acho que já testei ele, né? Mas enfim, hein. Ele é muito brabo. E o nosso adversário acabou correndo. Não, não teve jeito, velho. Depois dessa aí. Rapaz. Mano, que isso? Como esse cara conseguiu isso, velho? Mano, bizarro, velho. Como esse cara conseguiu tudo isso de futece, o Messi e o Cristiano Ronaldo na frente, 99. Que isso, mano. Chocado. Bom. Pra gente ter um sonho de botar os dois junto no meu time, tá aí. Só que no time adversário agora. Cara. Velho, absurdo, mano. Mas tudo bem, a gente tem o Rudger. Mano, que bizarro, velho. Ai, perdeu o gol. Não pode. Vai, vai, vai. Aqui. Zidane. Ah, não deu. Oxe, passou por dentro do meu jogador. Ah, vamos tomar. Que isso, mano. Messi correu sozinho. Primeiro ataque dele, mas daí não dá pra falar nada, né? Messi, 99, cara. E pior que o Smiley marcou bem ele no início do lance, mas ele meio que... Mano, deu sorte. Esse que ele vai fazer o tempo todo, ó. Tá certo, né? Messi, Cristiano Ronaldo correndo. Que isso. Ele tem o Royce também e o Toure, 97. Ele tá com um time absurdo. Boa bola. Isso, Kleiber. Faz, garante. Tudo igual. Boa jogada. Boa, Rudger. Empatamos. Empatamos, gente. Bora, Brasil. Bora. Empatamos. Quer dizer, viramos. Viramos. Eu tô maluco. Mano, eu tô... Eu tô de cara, velho, que o... Que o cara tá com o Cristiano Ronaldo e o Messi, 99, que eu tô errando tudo. A gente virou. E agora o Cristiano, 99. Pra variar. Perdeu. Nossa, a bola voltou pra ele duas vezes. Que isso. Nossa. Mano, que lance bizarro. Pô, o Loris agora tocou que nem a cara dele, né, mano? O toque horroroso. Boa. Zidane. Golaço do Zidane. 3x1. Mano, o ataque dele tá muito poderoso. Mas a gente tá bem. 3x1. E a jogada dele é essa, ó. Correr pro Messi e com o Cristiano. Não julgo. Tá certo. Vamos tomar mais um. Pegou, pegou, pegou. Ai, voltou pra ele, mano. Voltou pra ele. Quais as chances? Quer dizer, 100% de chances tratando de FIFA, né? Voltar a bola pro adversário. De novo. Que isso. Vamos tomar empate. Nossa. A minha zaga eu vou te contar, né? Tudo bem, tudo bem. É o Messi 99, é o CR7 99. Mas, cara, parece que não tá existindo o volante meio campo. Pra marcar ali, né? Pra dar uma pressãozinha, né? Os caras tão indo direto contra o zagueiro. O tempo todo. Boa bola. Faz o gol. Isso. Tamo na frente de novo. Tamo na frente de novo. Boa jogada aqui, ó. Ai, passe fraco, mano. Boa, Rúgia. Ó, o Rúgia. Ai, que defesa. Olha, só faz isso, mano. Bota na frente com o Ronaldo e com o Messi. E simplesmente... Não dá pra parar. Boa, Gomes. Vamos correr pro zagueiro, então. Ó, o Gomes aqui na frente, mano. Ó, o Gomes. E é isso que se faz. Ai, escapou com o Cris. Ai, caramba, mano. De novo, velho. Os caras levando o time dele nas costas. A dupla perfeita do FIFA levando o time nas costas. Cristiano Ronaldo 99, Messi 99. De novo. Ai, Gomes. Vai, Gomes. Tenta chegar. Vou botar o Ney, mano. Vou botar o Ney. Caramba, velho. Que raiva. Que raiva. Tá o Ney no ataque mesmo, tá? Vamos lá. Ah, o zagueiro apareceu do nada na frente. Messi vai correr lá, pô. Não, só faltava, né? Vamos, batamos. Batamos. Boa. 5x5. 5x5. É o Rudger, né? Ele mesmo. Vai. Vai. Vamos. Rudger. Estamos na frente de novo. Ele tem o Messi a 7. A gente tem o Rudger. Rudger tem a bola. Ó, o Rudger de novo. Mano, o Neymar ajudou o Rudger. Simplesmente 7x5. Simplesmente 7x5. 3 gols seguidos. Ih, rapaz. Tocou errado. Vai, Ney. Pronto. Acaba com isso. Acaba com isso, Neymar. 8. 8x5. O que é isso? Jogo mais louco de todos os tempos. É, meu amigo. Mesmo ajudado. E com uma sorte absurda. Ajudado não, né? Com uma sorte absurda. Ter tirado os 2. 2,99 mais 2 foot. Não teve jeito porque o Rudger tava no jogo. Rudger acabou com ele, mano. A maioria dos gols dele foram assim, ó. Correndo. Ninguém conseguindo pegar. E finalizando com o Messi e com o Cristiano Ronaldo. O goleiro simplesmente não conseguia chegar na bola. E a zaga não conseguia pegar. E olha só, rapaziada. Aqui aparece o overall dele da cartinha base, tá? Cristiano Ronaldo e o Messi. Mas no momento que a gente viu. No momento que a gente entrou no jogo. A cartinha deles era o 99. Então o Série 7 fez 2 gols. O Messi fez 2 gols. O Reus 97 fez 1. Mas aqui quem destruiu foi ele. O Rudger. Mas só destruiu depois que o Ney entrou. Mas olha só, mano. Ele fez 4 gols e deu 2 assistências. Simplesmente ele foi um monstro. Sendo que no primeiro jogo ele brilhou muito também. Então Rudger, você está de parabéns. A gente enfrentou um cara com o Messi e o Cristiano Ronaldo 99. Como isso, mano? Vamos tentar isso pra gente também. Não esquece de seguir no Instagram. Tamo junto e até mais.